Olá, galera! Aqui é a Rei e eu vim fazer mais um game divertido pra vocês. E, gente, vocês já viram quem está aqui comigo. Deixa eu mostrar de pertinho o meu mais novo pet épico, o elefante. Deixa eu pegar ele aqui no colo pra vocês poderem ver. Olha o meu elefantinho, gente. Meu elefantinho rosinha. Ele é muito fofo. Eu estou muito, 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 muito animada com o meu novo pet. E, gente, olha, ele quer o quê? Deixa eu ver. Uma aguinha. Vamos lá dar uma aguinha pra ele? Eu quero saber de vocês qual nome vocês acham que eu tenho que dar aqui para o meu novo pet elefante. Porque o cachorrinho que foi o primeiro que eu tirei, eu chamei de Pincles. Vocês tinham falado Pimp, eu tentei colocar lá Pimp, mas não foi. Deu problema, não foi. Eu tive que colocar Pincles, que é uma reunião do Pimp e do Picles. Pra quem conhece aí o mundo do Pimp e Picles, vou deixar aqui em cima pra vocês. Deixa eu tirar o meu pet, colocar ele pra beber a aguinha dele, que ele merece. Então, quem não conhece, ó, mundo do Pimp e Picles são os meus cachorrinhos. Agora, eu fiquei na dúvida, o que que eu ponho de nome pro elefante, gente? O que que eu ponho de nome pro elefante? Porque, olha só aqui, ó, vamos ver a personalidade dele. Olha o elefantinho. Ele é durminhoco, gente. Ou seja, ele lembra muito o Pimp. O Pimp é muito durminhoco. Já o meu outro pet, vou mostrar pra vocês, que é o cachorrinho. Deixa eu colocar aqui no cachorrinho pra vocês. O Pimp, vamos ver. Ele é alegre, ele tem tudo a ver com o Picles. Fica difícil, né, gente? Eu queria que vocês me ajudassem a dar um nome. Ó, agora eu peguei o Pimp, pra vocês poderem ver como ele é fofinho, como ele já está crescido, o Pimp, ele já está nível 4. Tá pesado, hein, Pimp, você comeu ração demais, senhor Pimp. Então, gente, me ajudem aí com o nome do elefantinho. Eu preciso de ideias para o nome do elefantinho, para o novo pet. De repente, a gente pode colocar alguma coisa relacionada ao Rui, Rui Fante. Eu preciso muito que vocês deixem dicas aí pra eu poder dar o nome lá do elefante. E, gente, vocês já conhecem aqui o meu hotel foguete. Deixa eu pôr o Pincles aqui, pra dormir, enquanto eu mostro o meu hotel foguete pra vocês. Gente, eu construí um hotel foguete, pra quem ainda não viu. Eu vou deixar aqui em cima, aqui em cima pra vocês. E ficou muito legal. E, por enquanto, eu estou morando no meu hotel foguete, gente. Olha só. Ele é muito legal, né? E aqui é o meu quarto no hotel foguete. Deixa eu pegar o Pincles e guardar ele, pra eu poder mostrar uma coisa pra vocês, gente. Pincles, tá na hora de você ir para o seu outro descanso. Vamos deixar o Pincles aqui um pouquinho. Que eu quero mostrar uma coisa pra vocês lá fora. Então, gente, ó. Esse é meu hotel foguete. Pra quem não conhece, ele ficou o máximo. Mas eu aceito dicas também, né, gente? Vocês sempre me ajudam com dicas de decoração. O que eu tenho que fazer. Olha que legal, ó. Eu coloquei bem uma mesa de DJ aqui no meio da piscina pra fazer festas na piscina no meu hotel foguete. O que vocês acharam? Vocês curtiram? Muito legal, né, gente? Então, bora lá. Opa! Quase que eu subo de novo. Bora lá, que eu quero mostrar uma coisa pra vocês. E também estou aceitando sugestões, gente. Olha só. Eu já tenho quase todas as casas do PKXD. Eu tenho a casa que vem com PKXD, que eu transformei na mini casa balada. Coloca aí quem já conheceu a mini casa balada. O hotel foguete que vocês acabaram de ver. A casa loft. A casa loft é a casa de quem, gente? Será que vocês lembram? É a casa de alguém de uma novelinha que a gente está fazendo no mundo da Rei do Rui. Quem é? É a menina... Vamos ver quem consegue responder primeiro. A menina, lá no mundo da Rei do Rui, é a casa dela na novelinha. A casa balada que virou um cinema. Essa casa daqui, gente, que eu chamo de casa televisão. Me ajudem aí a saber o nome dessa casa. Também tenho essa outra casa. A casa aranha, que eu chamo de casa disco voador. Então, gente, faltam apenas duas casas. Vou mostrar aqui para vocês as que faltam para eu completar. É a casa exclusiva. E... Cadê ela? Ah, e essa é meu sonho, gente. A casa árvore. São as casas que faltam para eu completar as minhas casas aqui no PKXD. E eu vou fazer um vídeo mostrando todas as minhas mansões. Mas, se vocês baterem muito like, gente. Se vocês baterem muito like, eu vou comprar as duas casas que faltam com dinheiro real para poder fazer esse vídeo aqui para vocês e construir mais coisas. Mas vamos falar do que interessa, né, gente? Eu sei que vocês estão querendo saber aí da nova atualização desse telefoninho que fica aqui no cantinho do PKXD, gente. Eu vim aqui para contar tudo, tudo, tudo para vocês. Vamos fazer uma dancinha que merece uma dancinha. Pó, 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 pó. É a dança da galinha. Pó, 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 pó. Eu danço girando. Pó, 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 pó. Então, merece uma dancinha. Gente, hoje eu vim contar tudo para vocês. Vou explicar o que está acontecendo. Alguns creators receberam um e-mail da fofoqueira do PKXD falando sobre uma nova atualização do celular do PKXD. Que viria com a nova atualização do PKXD, né, gente? Não está vindo aí a atualização de Natal? Teria também essa atualização do celular. Ela contou o seguinte, gente, que algumas pessoas foram tentar entrar no celular. E aí, quando abriram o celular, tinha algo diferente dentro dele. Olha quanta gente legal. Olha o nome dela, Ana Maluca. Olha que legal, gente. Eles têm o mesmo cabelo. Olha que legal. Ah, é a Rafinha Maluca e a Ana Maluca. Elas devem ser irmãs. Deixa eu dar um oi aqui para elas. Oi. Então, voltando, gente. Eu vou abrir aqui o celular para vocês entenderem melhor. Alguns creators receberam um e-mail da fofoqueira do PKXD. E foi falado que foram tentar mexer no celular. Não só ela, mas como algumas outras pessoas, alguns outros cidadãos falaram isso também. Que foram tentar mexer aqui no celular. E como vocês podem ver, o celular aqui do PKXD, ele mostra aplicativos, não é, gente? Igual o nosso celular na vida real. Tem o aplicativo do cachorrinho, o aplicativo de teletransporte, O aplicativo das novidades, das amizades, de se vestir. Tem também aqui, ó, o de foto, de selfie, as configurações. Enfim, é como um celular na vida real, né, gente? E quando se foi mexer nesse celular daqui, algumas pessoas relataram que viram algo diferente, gente. Viram algo diferente. O que seria algo diferente? Um novo aplicativo no celular do PK. É isso mesmo, gente. Um novo aplicativo estaria por vir aí, nesse celularzinho do PK. Olha quanta gente legal aqui, com patch, com tudo mais. Então, viria um novo aplicativo nesse celular aqui do PK. Qual seria esse novo aplicativo? Hum, agora eu vou precisar da ajuda de vocês para me ajudar a desvendar esse mistério. A única pista que nós temos sobre esse novo aplicativo é uma imagem, gente. Uma imagem, uma foto. E eu vou mostrar aí para vocês essa foto para vocês poderem me ajudar a desvendar esse mistério sobre o novo aplicativo no celular do PK. XD. Será que vocês vão conseguir me ajudar a desvendar esse mistério? Vocês querem ver essa foto? Vocês querem? Vocês querem ver essa foto, gente? Então, preparados. Mas, peraí, peraí, peraí. Antes, eu quero que vocês deixem muito like aqui, gente. É muito importante deixar... Não deu nem para ver meu like. Tem tanta gente que não deu nem para ver. Olha o like subindo. Gente, é muito importante vocês deixarem muito like, porque quanto mais like vocês deixarem, eu vou saber que vocês estão gostando dos vídeos e vou trazer mais PKXD aqui para vocês. Então, não esquece, gente. Clica no like para eu poder saber que vocês estão curtindo os vídeos. E mais, hein, gente. Quem reparou na mudança do nome do canal aqui? Quem reparou? O canal chamava apenas Família Jakubovic. E eu incluí, que vocês estavam pedindo muito para mudar o nome e colocar algo relacionado com games, eu incluí Renatinha Games. É isso mesmo, gente. Com o novo nome Renatinha Games, vocês conseguem pesquisar mais fácil aí, porque Jakubovic é meu sobrenome, mas é muito difícil de escrever, né, gente? Então, o nome continua Família Jakubovic, Renatinha Games. E se vocês pesquisarem Renatinha Games, vocês já acham um canal bem fácil. Mas a ideia é transformar depois só em Renatinha Games. E eu quero saber o que vocês acham, gente. Vocês curtiram? Então, curte aí e comenta também. Então, bora lá, que eu estou enrolando muito. Olha que... Ai, o Pet está com coisinho de Natal na cabeça, gente. Olha que fofura. Então, eu vou deixar. Agora, entra a imagem sobre o spoiler do novo aplicativo. Entra aí na tela. Olha, gente. O que vocês acham que tem a ver essa imagem com o aplicativo? É um meio coração com um LI. Será que vai ser um novo aplicativo de like, gente? Mas como é que será que isso vai funcionar? Será que vai poder curtir as pessoas? Igual a gente vem aqui e dá curtida na casa? Será? Será que as pessoas vão poder curtir você? O seu avatar aqui, no caso, a Renatinha. Então, a Renatinha teria um número de curtidas? Ou será que não tem nada a ver com isso? Ou será que você vai poder enviar like para as pessoas? Gente, eu estou muito curiosa e eu quero saber de vocês o que vocês acham que tem a ver essa imagem que eu coloquei aí para vocês e como vai ser essa atualização do celular no PKXD. Eu quero muito saber, vai colocando aí. E, gente, eu ando treinando um pouquinho a nova Crazy Run, apesar dela mudar todos os dias. Então, eu vou dar mais uma jogadinha lá. Eu quero saber quem já foi aí na nova atualização da Crazy Run. Eu vou jogar agora sem armadura para ver como é que estão as minhas habilidades na Crazy Run. E, enquanto isso, eu quero que vocês deixem aí, gente. O que vocês acham? As suas suspeitas? O que vai ser esse novo aplicativo aí no celular do PK? Vai ser um aplicativo de likes, vai ser um aplicativo de... Não sei, é muito difícil saber, gente. A corrida está aqui em andamento. Olha só, gente, que legal que eu gosto de fazer. Olha onde eu gosto de aguardar na corrida. Deixa eu tentar. Aqui, ó. Eu gosto de ficar na recepção com um robozinho atendendo a galera. O que vocês acham aí de eu ficar na recepção aqui com um robozinho recebendo todo mundo para a Crazy Run? Ah, e tem alguém que vai correr de armadura, hein, gente? Olha a Ana Maluca. Ela veio aqui. Eu acho que ela vai competir também. Será que eu vou conseguir ganhar de alguém com armadura? A corrida vai começar em 26 segundos. Está todo mundo querendo entrar aqui com o robozinho. Vamos ver. 18 segundos, gente. E eu estou ansiosa. Será que eu vou conseguir, gente? Eu estou treinando, mas não estou treinando tanto, gente. Vocês jogam muito bem a Crazy Run. O Rui sempre me ganha. Quem já viu o Rui competindo na Crazy Run aqui comigo? O Rui sempre me ganha na Crazy Run. Vamos lá. Vamos ver se eu melhorei. E bora lá. Gente, tem muita gente aqui. Eu não sei não, hein? Será que eu vou conseguir ir bem? Será que mudou? Porque hoje já é outro dia. Eu estava treinando ontem, gente. E ela muda todo dia. Isso é o legal da Crazy Run, né? Ela muda todo dia. A galera está empolgada, dançando, mandando beijo. E, enquanto isso, eu quero saber o que vocês acham desse spoiler aí. Meu Deus, tem muita gente correndo aqui comigo, gente. Eu estou perdida. Bora lá. É um labirinto. É um labirinto, gente. Meu Deus do céu. Tem um pet perdido aqui. É isso mesmo? Bora lá. Bora lá, gente. Não consegui cair. Fiquei para trás. Meu Deus, fiquei para trás de novo. Vamos ver. O povo já acertou uma porta ali. E aqui é onde é o pior para mim, gente. Fiquei presa. Fiquei presa. Como é que eu saí daqui? Socorro, gente. Eu fiquei presa num cantinho. Olha. Algum bug, gente. Eu estou super presa. Olha isso. Eu estou presa. Não está saindo. Ai. Sai. Sai. Olha. Não está saindo, gente. Eu fiquei presa. Eu fiquei presa na Crazy Mom. Olha isso, gente. Eu fiquei bugada e presa. E agora? Eu vou ter que ficar aqui para o resto da vida? Eu estou apertando o pulo. Estou apertando para sair. E não estou saindo. Estou simplesmente encaixada e espremida no meio. Nada acontece. Eu estou encaixada, espremida, girando e voando no bug da Crazy Mom. Gente, olha isso. Olha isso, gente. Eu estou tentando sair e estou presa. Infelizmente, eu vou ter que sair da corrida porque nada acontece. Eu fiquei presa no labirinto da Crazy Mom. Quem aí já aconteceu alguma coisa semelhante de ficar presa ali naquela parte das caixas, gente? Enfim, gente. Eu gostei muito de trazer a atualização aqui para vocês. Eu vou ficar treinando mais para não ficar presa na Crazy Mom. E lembrando, gente, deixa muito like e compartilha bastante o canal para a gente poder fazer cada vez mais vídeos do PKXD. Fala para todo mundo sobre o canal da Renatinha Games. E deixa... Vamos bater uma selfie legal. Deixa eu fazer uma pose. Vamos bater uma selfie legal. E deixa muito like. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. E ative o sininho das notificações para poder ficar por dentro de todos os vídeos novos. Se inscreva também no meu canal com o Rui. Mundo da Rê e do Rui. E no canal dos meus cãezinhos mais fofinhos desse mundo. Mundo do Pimp e Picles. Então, nos vemos no próximo game.